Se eu fecho os olhos minha mente desenha você Tapa os ouvidos mas consigo escutar sua voz Só de pensar que nunca mais eu vou te ver Dói, dói, dói Que mundo é esse tão cruel que a gente vive A covardia superando a pureza O inimigo usa forças que oprimem Fala nação Tricolor, estou aqui mais um dia Mais um dia de flu, mais um estresse Mais um dia de flu, mais uma dor de cabeça Mais um dia de flu, mais uma pano para você ter um ataque cardíaco Enfim, eu vou explicar Algumas pessoas devem estar se perguntando Por que eu coloquei esse 0 de 12 aí na legenda do vídeo É porque, meu amigo, os próximos 4 jogos são decididos para o Fluminense E cara, esse é o momento em que o Fluminense gosta de vacilar Quando ele não pode vacilar, cara Dos próximos 12 pontos a serem disputados 4 vão ser com os 4 Os 12 pontos serão disputados contra os 4 últimos do campeonato, cara E como eu já falei, o Fluminense é o tipo de time que gosta de entregar jogo como esse E cara, no meio dessa sequência aí Tem que pegar no mínimo 10 pontos Como fez no último, no primeiro turno Então, pelo amor de Deus, o Fluminense Pode até jogar, mas pelo amor de Deus Consegue pelo menos a vitória Vai ser na casa do Coritiba Não vai ser tão fácil assim Mas pra mim esse jogo tá com cara de ser aquele Aquele 0x0 bem feio Com erro de passe lá Erro de passe cá Muita falta Chute na lua É a minha previsão pra hoje Eu chuto um 0x0 Aquele jogo Aquele futebolzinho mal jogado Pro time que vai enfrentar Não tem muita mudança pro time de hoje Em relação ao time que ganhou do esporte A escalação é a mesma Tirando um fato Egídio volta a ser titular Mas cara Tudo bem, deixa eu falar Tudo bem que Danilo Barcelos tem dado umas vaciladas ultimamente Mas cara Ele ainda me passa mais confiança Do que o Egídio Tanto de jogo que a gente perdeu por causa desse cidadão Junto àquela final do Carioca Aquele vez de Quando era pra ele meter um golpe Um golpe de Naruto De Batman De Capitão América no Gabriel Ele vai e chega igual uma princesa Na bola Parece que escorregou Meu E cara Uma cara também O Danilo Barcelos tem dado umas vaciladas muito Pedada Tá bom E também Tirando isso Os três últimos Os três jogadores Que ficaram de fora No jogo contra O O esporte Conseguem fora No caso O Nenê Não Nenê não O Ganso O Rudes O Ganso O Marcos Paulo E o Muriel E o nosso jovem John Kennedy Segue relacionado Foi relacionado mais uma vez Pro jogo de hoje Agora pelo amor de Deus O moleque Ganha 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 Esse jogo Eu imploro Enfim O Fluminense Que deve virar campo Hoje é um Fluminense Com o Marcos Felipe No gol Calegari Na lateral direita Matheus Ferraz E Lucas Claro Na zaga E Egide Na esquerda No meio Eu tenho 100% de certeza Que vai dar merda Fala Diz O que é um Fluminense Para mais um Fluminense Para mais um Fluminense O que é um Fluminense Que vai dar E E E E Obrigado.